Aí galera, saca só o panorama aqui, ó. Hoje eu tô aqui com o Marcinho, oi Marcinho? Mano, da hora. Marcinho, gente fina lá de Patos de Minas, certo? Da M3 Mapping. Tamo junto. Tamo junto. O Marcinho já tá fazendo vários trampos lá, muito louco. Fez numa... Como que era o nome daquela festa? Beach Patos. Na Beach Patos, foi muito louco, com a cabeça de 7 metros mapeada. E hoje, ó, veio aí pra gente poder compartilhar conhecimento aqui, ó. Trocamos um monte de ideia, aprendemos coisas juntos, vivemos aí esses dois dias. É muito louco esse curso porque você pode realmente fazer amigos, né, e compartilhar experiências. É dois dias bem intensos, são dois dias bem frenéticos aí, mas o resultado é compensador. Olha que bem louco. Ali o Mapping, a gente fez a caveira com a foto, eu já tenho esses renders. O bolo tá vindo aqui do... Olha só, olha só o pequeno. O pequeno tá rendendo hoje aqui, hein? Tá um Mapping Retina de 13 polegadas, fazendo aí, ó, suando, tá fritando aqui, ó. Não tá nada, ó. Olha, tá bacana. Vamos ver o FPS aqui do Mac Retina, como é que tá, ó. Vamos ver o FPS como é que tá, que legal. Olha aí, gente, olha aí, ó. Esse Mac Retina só tem a Intel Iris e tá dando ali, ó, 38 FPS. O conteúdo é feito com 30, então tá mais que bom, certo, pra essa situação. E a gente tá usando aqui, ó, as duas portas nativas do Mac. Hoje a gente fez de manhã um Mapping Retina, né, Marcinho? Sim. Pra poder estudar o conceito usando as portas nativas aqui, pra aproveitar a viagem mesmo. Eu agradeço novamente aí. Obrigado, viu, Marcinho, pela confiança. É muito bom. Toca aí, mano. Quando for em Minas lá, eu vou lá comer um pão de queijo, tomar um Jack Daniels. E é isso aí, olha que bacana. É muito legal mesmo que ficou. E estudamos aqui o bolo 360, ó. Tá aqui, se você vier aqui do lado, eu vou até passar por trás. Porque aqui, geralmente, é onde fica a mesa do bolo. E como o projetor vai vir por cima, então, em nenhum momento vai ter sombra. Eu consigo tocar no bolo sem ter sombra, tá vendo? Olha que legal. A gente tinha feito um pipe ali, mas esse cenário tá tão bacana que a gente nem ligou. Certo, ó. Então, aí, ó, a M3 Eventos, aí Empatos de Minas, é que vai tá trazendo videomapping pra você aí de qualidade. E a galera do Estéticas da Luz, ó, Marcinho, pô, cara, gente fina mesmo. Gente fina, quando ele precisar de uma força aí, galera, eu peço que vocês acessorem ele como se estivesse acessorando a mim. Porque o cara, firmeza mesmo, gente fina. Trocamos altas ideias aí e espero que ele faça muito sucesso, ganhe muito dinheiro lá em Empatos e em toda a região aí, certo? Como que é o telefone? Você lembra de qual telefone lá, Marcinho? Da M3? 992445993. 034, DNDB. Como que é mesmo o telefone? 034. 034-992445993. Sim. E quem quiser fazer uma visita, onde que é lá a boate? Envasante. É, Envasante. Envasante. Boate, a caixa. E eu quero ver logo logo essa caixa toda mapeada. Que o bicho vai pegar lá. Eu quero ver logo mais, ter notícias aí do Marcinho. Porque realmente foram dois dias bem bacanas. Eu coloquei... Esse tá sendo o segundo curso que eu tô... Eu coloquei um fundo preto aqui. Porque tava fogo. Eu tenho uma janela bem aqui. Tava crítica a situação. Aparecia que era blend mal feito. E não era. Era só a minha janela que tava ali com... Passando... Tendo um problema de luz. Eu vou trocar um projetor de posição. Mas é isso aí. Obrigado, Marcinho. Você que quer vir fazer o curso, demorou, pô. Demorou. Faz aí que nem o Marcinho. Quantos quilômetros, Marcinho? Mil. Mil quilômetros pra chegar aqui. Você acha? Eu vou te falar, mano. Se eu puder, ó. O que eu puder ajudar. A galera depositar uma confiança assim. Eu fico muito grato. Porque, pô. Viajar mil quilômetros de ônibus. Pra vir fazer um curso. Não é qualquer coisa, não. Certo? Então, você que quer vir. Outubro vai aumentar. Então, não vacila, beleza? Porque esse foi mais um Desmitificando Videomapping. Até mais.